Fala aí galerinha... Não cai não, agora foi. Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Arwan, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal com avião. Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Arwan, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bacana? Tá tudo beleza? Molecada, no vídeo de hoje eu vou pegar, na verdade, no vídeo que já faz um tem passo que eu quero falar e fazer pra vocês. Eu vou mostrar praticamente o que eu tô fazendo aqui em Orlando. Como vocês sabem, eu peguei uma casa aqui perto, praticamente quase perto da casa do Edu. Mas eu preciso mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o quão perto que é. Porque cara, é muito perto, você não tá entendendo. Hoje eu tô aqui na Brackman House, e o que que acontece? Hoje eu durmo aqui na Brackman House. Por quê? Porque tem internet, tem... Porque tem as coisas pra eu pegar e fazer. Na minha casa ainda não tem internet, porque eu nem sei, acabei de mudar. Então, por hora, eu ainda estou morando barra ficando aqui na Brackman House. Se você acompanha meu Instagram, você sabe disso. Você tá careca de saber disso. E molecada, já venho aqui pedir pra vocês, não se esqueça de se inscrever no canal aqui em cima e deixar o like. E aí vocês vão saber quando vai ter próximo vídeo, tá? Hoje eu tô ficando aqui. Aqui era o quarto do Rael. Vocês sabem. Só que o Rael, ele pegou e saiu da casa e tá indo pro Brasil. E pra antes de pegar e falarem, ah, expulsaram o Rael, mano. Olha só, eu tinha já, antes de chegar aqui nos Estados Unidos junto com a minha mãe, a gente já tinha pagado um aluguel de pelo menos umas duas semanas pra ficar em uma dessas casas de férias. Saca? Só que três dias antes de pegar e chegar aqui, o Edu pegou e falou assim, cara, o Rael foi embora, você quer ficar aqui no quarto dele? Eu falei, tá, a gente fica. Então, por enquanto, o meu setup tá aqui. A cama onde eu tô dormindo, o meu PC ali embaixo, que é maravilhoso, que eu fiz já, já tá aqui no canal, que vocês sabem qual é a configuração dele. Os meus dois monitores, a minha câmera, o meu monitor, ou seja, tudo tá aqui. Todas as minhas coisas tá aqui nessa casa. Só que agora eu vou pegar e mostrar pra vocês a distância entre a minha casa e a casa onde eu tô ficando aqui agora. Só que pra mostrar pra vocês isso, eu preciso de um veículo. E é aquele lá. Mano, sem comentários, isso aqui, se você é outro que acompanha o Instagram ou acompanha o meu segundo canal sobre Pokémon e jogos e as coisas a mais, você sabe que isso aqui não é novidade nenhuma, eu já tô usando isso aqui já faz um tempo. Isso aqui é um carrinho elétrico e ele voa, ele corte pra caramba. Então, vamos ir até a minha outra casa. Na verdade, até a minha casa, né, porque essa aqui não é minha. Seguinte, pra vocês terem uma experiência legal e pra vocês verem mais ou menos quanto é a distância de uma casa pra outra, eu vou pegar e colocar vocês aqui no volante, tá bom? Então, vocês vão praticamente ver como se fosse assim, tá? Vamos lá, senhores, eu espero que esteja pegando bem aí pra vocês. E vamos ir até a minha casa agora. E eu quero que vocês prestem atenção na velocidade desse carrinho aqui, viu? Porque por enquanto, vocês podem estar pegando e falando assim, Ah, Aruan, tá muito fraco. Pera aí, deixa eu ajeitar vocês mais aqui. Acho que agora tá bom. Apertei. Você vai pegar e falar assim, Aruan, tá muito fraco. Eu preciso de mais velocidade. Então, toma. Opa, deixa eu só passar devagar aqui, porque senão vai voar água na minha cara aqui. Beleza. Vamos pra rua? Porque como aqui é um condomínio fechado, então... É um pouco de boa. Sabe aqueles condomínios mais ou menos onde o pessoal pode andar de... Putz, motocicleta, essas coisas assim, jipezinho. Ou seja, agora vamos. Vocês estão vendo essa placa aqui em cima, ó? Vou até pegar e mostrar aqui pra vocês. Essa plaquinha aí de stop, aqui nos Estados Unidos, se tem ela e você não parar, você recebe multa. Mesmo que seja dentro do condomínio, para. Porque se um vizinho pegar e te der durar, você vai ter que pagar a multa. E o pior, o dinheiro vai pro vizinho. Então, tudo bem. Saímos, vocês viram que saímos da primeira esquina. Estamos aqui na outra esquina já. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade, né? Chegamos aqui em outra esquina. Agora eu vou virar pra direita. E aqui, ó... Não sei se vocês estão vendo. Esse exato, nesse exato lugar aqui. Tá vendo que tem várias bicicletas ali perto? Aqui é a piscina do condomínio. Ou seja... É um lugar pra tomar sol. Mas agora em Orlando tá fazendo um pouco de friozinho. E também tá pegando e... O céu tá muito nublado. Tá chovendo, como vocês podem ver aí no chão. Ou seja... Agora não dá pra pegar o sol. Mas vamos lá. Eu espero que a imagem fique muito boa aí pra vocês, molecada. Porque, sinceramente, mano... É uma das primeiras vezes que eu tô pegando e fazendo isso. E se ficar boa, com certeza, pode ficar tranquilo. Que eu vou trazer muito mais. Se vocês gostarem e pedirem muito... Derem bastante like. Pedir nos comentários. É nóis. Fica tranquilo. Como vocês podem ver aí, as casas do lado esquerdo... Mano, são quase todas sempre a mesma coisa. Aqui... Como vocês podem ver lá no canto... É um parquinho. É um balanço. Se fosse aí no Brasil, podemos dizer assim. E eu acho que aqui seria o meio... Entre a minha casa e a casa do pessoal dali. Pra vocês verem, então... Eu já tô dando um spoiler... De quão perto é a casa. Aqui daria um ótimo Pokéstop, viu? Pro pessoal aqui que curte Pokémon. Quem sabe quando a gente pegar o level 40... A gente não pode vir aqui... E fazer isso aqui do nosso Pokéstop. Então vamos continuar. Eu nem lembro quanto tempo a gente demorou... Pra chegar até ali no... Até ali no parquinho. Opa, peraí. Deixa eu virar certinho aqui. Entrar de ladinho pra não raspar embaixo. E senhores... Por mais incrível que pareça... Eu cheguei na minha casa. E como vocês viram, eu tô usando um carrinho... Sei lá, elétrico. É muito perto. Eu espero que vocês tenham entendido... Por que eu quis deixar sem edição... Essa parte do carrinho. Pra vocês contarem e souberem... Quanto tempo que é de uma casa pra outra. Eu não sei quanto tempo deu. Mas eu não acho nem que foi 5 minutos. Óbvio que eu dei umas paradas. Mas tudo bem. Mas molecada... Essa aqui é a minha casa. E já tem uma moradora aqui dentro dessa casa. Então eu vou pegar e mostrar pra vocês agora... O que minha mãe tá fazendo. Cara, a minha mãe ela tá amando... Essa casa. Porque querendo ou não... Eu quero que vocês tenham... Isso em mente... Antes da gente pegar e entrar ali... Pra conversar com a minha mãe. O sonho da minha mãe... Era ter uma casa como essa aqui. Então... Acho que a partir de agora vocês vão entender... Por que ela tá tão feliz. Se eu bem conheço a dona Regina... Ela trancou a porta. E aqui nos Estados Unidos... Não precisa trancar a porta... Porque a segurança aqui é muito boa. Mas... Síndrome de falta de segurança. Falei? Ela trancou. Trancou a porta, né dona Regina? Eu tranco. Entendeu? Tá dormindo? Não, eu também tenho... Tudo bem, mãe? Tudo bem. Vim aqui mostrar pro pessoal, mãe... A distância... Da nossa casa pra casa do pessoal dali. Ah, é quatro quarteirões... É... Assim... Dá quantos minutos? Do Brasil... Ah, dá menos de cinco minutos... Três minutos, dois... Quer mostrar pro pessoal sua cozinha nova agora? Ah... Então essa é a famosa cozinha agora da dona Regina. Toda limpinha... Toda maravilhosa... Nossa... Que bonito, hein? Agora tô feliz, né? Tem coisa na geladeira já? Ah, já tem coisa naquela geladeira, mas precisa comprar mais, né? O macarrão ali que eu não vim comer ontem. Bom, molecada. Bati aquele ranguinho de café da manhã. Pelo menos agora vocês estão conhecendo como é que é a minha rotina do dia a dia. E agora ela vai se despedir de mim, mas daqui a pouco eu volto, tá? Vem almoçar. Tá bom, daqui a pouco eu volto pra almoçar. Vamos pegar aqui meu carro, super poderoso. Ligar ele aqui. E agora eu vou acoplar vocês aqui pra pegar... E vocês verem o caminho de volta, né? Porque vocês viram que é bem perto. Mas vamos ver de novo. Calma aí. Bye! Bye! Pegar. E agora partiu. Então agora vocês conheceram onde que é a minha casa. E praticamente quanto tempo é até chegar ela. Vamos pegar agora o caminho da roça, o caminho de casa. Pra voltar lá pra casa junto com os meninos. As casas aqui são sempre do mesmo jeito, viu galera? Sempre todas, praticamente todas com dois andares. Todo mundo tem carro bonito na garagem. Eu nunca vi um carro velho aqui, pra te falar a verdade, viu? Tá custando achar um carro velho. E se tem um carro velho, é tipo carro de colecionador, saca? Bem bonito. Se duvidar, vale até mais que um novo. Pelo menos agora eu vou sem enrolação. E aí eu vou ver aí no vídeo quanto tempo mais ou menos é. Daí, da casa lá da minha mãe, até a casa aqui do Edu. Vamos ver se eu consigo bater o recorde e saber quanto tempo é. Ó, tem par e tem que parar. Se não parar, o vizinho depois vai me denunciar. Agora eu vou. Agora eu vou. Deixa eu pegar e subir aqui. Agora vamos pela calçada. Chegamos. Ixi, Tesla já não tá mais aqui. E com isso chegamos aqui agora na Breckman House de novo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido quanto tempo é de uma casa até a outra, o quão simples é. E mano, enfim, a gente tá praticamente morando um do lado do outro. É isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deixa o gostei. Se inscrevam no canal aqui em cima. Se gostaram também do carrinho, comenta aí o que eu posso fazer com o carrinho, porque querendo ou não, ele é ótimo. Pra mim é como se fosse um carro. Só que quando chove, aí dá B.O. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, molecada. E é nóis. Tchau.